E aí meu amigo, e aí minha amiga, hoje nós estamos pra falar de um assunto que é o seguinte, nós fizemos uma enquete No Youtube, no Facebook, no Instagram, todo lugar a gente perguntou lá pra galera e quem chegou junto respondeu E a gente tá aqui com material pra vocês, os melhores anos das batalhas de rimas Quando foi o melhor ano? Você respondeu, a gente fez um conteúdo Então cola com nós aqui, deixa aquele like, muito obrigado aí pela sua presença, certo? E se você quiser receber um salve, deixa o seu nome no comentário e fica ligado nos próximos vídeos, né? Porque o salve é sempre no final do vídeo, muito obrigado aí pela presença, bora de vídeo, é nóis Cê quer se crescer? Então cê se cresce comigo! Falou de tigrinho, é miss da galera Não aposta no tigrinho, aposta no Pantera! Aposta no Pantera, que aí cê vai perder, não liga pra nova era Vocês é o tigrinho, aí você se engana Hoje vocês perderam pros quatro reis da savana Só que só rimeu uma merda Cê é rei da savana, eu tô na floresta de pedra Nem fala de aposta, pra mim cê tá panguando Então hoje vão perder pra nova aposta do ano Só que eu chego assim Se o assunto é aposta, esse quarteto não deu grim E já que é aposta, esse aqui é o intuito Olha essa plataforma, ela tá pagando muito É, cê não ganha mais E virei o melhor do estado Era pra você ter participado Só que desde criança você tá aposentado Eita Porque pelo que eu entendi, isso daqui é style e fi Eu abaluto a estrutura Você não é miss interessante Você pode ser até relevante Você é um anjo caído Eu tornei agora o seu inferno de cante Sua casa ainda corre Porque todos os imícios que entra no inferno de cante Nunca mais sai Eu sou um cante Cê era um anjo caído Toma meu braço Pra que cê se levante Mas você é o pai Você é inferno gigante ou inferno gigante Hoje esse devil may cry Mas por isso aqui não faz sentido Eu tomo freestyle e eu sou diferente Entro pro inferno Bato você e ainda roubo seu tridente Não enlouqueça Foi roubar meu tridente Do nada eu parei com ele na sua cabeça Sabe muito bem meu mano O que eu já vou falar Não roubar meu tridente Tridente é o nome do patrocínio da Linear O que eu já vou falar Eu trago tão rápido quando eu faço rima Porque eu faço isso De uma forma boa Porque eu tenho disciplina Porque você não faz freestyle Eu domino todo esse universo Você traz o tridente Você fica com o bom baixo Enquanto eu com o bom verso E com fracasso eu converso Cê tá vendo meu mano Cê não tá pensando Você tá disperso O Cante quando faz a rima Ele tem mau hálito Eu tô matando outro MC fracassado Eu tenho mau hábito Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em Pumpep Meu nome não é à toa Até porque meu mano Você se... Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá... Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trompeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No Pumpep Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da noite E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembre até do chamoel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de patrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Boa noite família Pela contagem Rima tem 3 2 1 Rima Hoje o clima tá hostil Vai chover punchline Pra esse MC Culto que não manda um herói Por isso aqui pra você É o horário Já tá tarde É que vem evolução Eu sou a própria tempestade Mandando um sacão Pra cara de otário Que não tem rima boa Não tem vocabulário É pura concatina Que mata com uma rima Hoje eu mato carinhoso Que é o solo paulista Você tá negado Mano que você tá negado Mano que a minha mente é muito serena Era que eu tava lá de X-Men Mano A tua gente é pequena Ela fala que parece a Zingway Mas era melhor Você tá recidado a ravena Ah Mano Eu Eu vou te matar Você tá negado Eu sou a hip hop Eu já fumei Mas com meus filhos Se você no meu olho Parece eu sou a Tipe Glop Fazendo que você não entenda o bagulho Que você tá de frente com a sua mente Eu sou o professor xadiel Porque eu não tá na minha perna Tá na minha mente A vida é muito se trouxe Por isso você é arrombado Eu sou tempestade Eu não sou de Grey Você agora tá errado Mas sinceramente parceiro A rima aqui é diferente Realmente eu sou de Grey Porque no momento Eu tô entrando na sua vez Você lembra que eu tô no Fri Você não sabe nem ser MC Ela fala que ela é a G-Way Não entende de G-Way Amatomi Tá tomando sua taponcha no Fri Sabe quando a gente não vai ser cético Na verdade tu é doutor house O médico que precisa de outro médico Anatomi Mas na verdade tu não é MC Fui que agora não vai ter nada a noite Eu nunca estou cortando o igual bisturi Por isso mesmo que você tá vincente Já que você não manda em proviso O ponte que eu vou fazer O seu peso é netito e não consigo Pode me cortar com o bisturi Nunca vai atravessar o coração Porque eu sou criança do RJ Acostumado todo dia a ter operação Mano, se você não sabe fazer freestyle Esse é aqui o argumento Para entrar na sua mente Eu não sou de região Mas qual o procedimento? Eu vim lá na barcone Por isso sua rima é morta Eu não tenho quebrada Eu só me vejo sangue sorrindo na minha porta Mas na verdade tá errado Entende que esse é a iguana Ele vem do RJ Você tem que comparar a minha com a outra E ainda passa o plano E aí tá passa o plano Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima Eu sei que a gente já tá venceando o bissexto Eu sei que pela rua do Rio E de São Paulo o sangue escorre Mas só que eu sou o último do Coriseu Pra poder mudar esse score Bate o gol, vai! Bate o gol, vai! Bate o gol, bate o gol! Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o Gordinho Chorão Faz sentido cê Que geral conhece até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Cê não conhece a cara do Gordinho Chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo sem heresia Não sou o Jonga Pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma soma E você, tia, não sei o que Rimando com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu bato aonde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Você não tá vendo que eu faço o imp-hop Por isso que eu meio fio Então você que ganha um 20 mil Me gosta com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu fio Vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem O papo do resto Cê falou, cê tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns, parabéns, parabéns Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia as coisas são diferentes O cut não é o antigo E tá vindo, é o chipuder Cê tá reclamando, vou vim pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o trebalha, hoje eu escanto do filho Ele falou que eu sou conhecido por ser o filho dele Se você já assistiu o BMIO vs Naui Cê vai tomar um top, top e o espantozoide Rimas em 3, 2, 1, rimas O gente não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é o Paco Você é o Nair, o BMIO Eu tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco, ei Presta atenção meu Manu Que eu não rima erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com arroz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais, Otário Faz os dois, ei Preta atenção Que sua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos, ainda ajuda o meu pai Ele tem dois filhos e ajuda o pai Cê faz live e também faz o freestyle Faço freestyle e também faço música Duas coisas, é um mero detalhe O que muda é apenas a circunstância Tá ligado, eu vou dizer e falar Cê ajuda o seu pai, ela também ajuda meu pai a ganhar É por isso que eu calmo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo piques pro Tavim Cala a boca Se não soube a ligão Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o High Tyler Manu, eu falei de buceta Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta Não era eu, o seu filho O seu filhão O Tavim Chibudem Ah, o Kante não fala de buceta Beleza, Kante Você me fez por Bluetooth? Não Você sabe tudo aqui Você pereceu Essa aqui, Manu, Manu Você já esqueceu Eu não te fiz por Bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Ei, então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yonghi O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Você não rima e você não tá atrás Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias e por amores Sinto um balde de lixo E vou parar o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão farsa Você agora dá o legado Você tá mais para o upspon Já te dou uma parte de tira e sem mais curado Só que eu vou fazer nesse cara de cabuloso Eu sou um upspon Já você é um lamor Luz com o pôs do passado de um invejoso Sabe por que você também é um patrick Eu mando no free Só se o apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do yonkin Só tá jantando Só se o rima de guardade E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa fenda do biquíni E o lanche Não tem saldo para o lanche Só por que eu vou montar no patrick Após punch Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Tá bom Mas acho que pode até concorrer pra Eu não me empresta um pente fino Meu mano Cê sabe Eu sou o Johnny MC Que mané pente fino Se você tiver mesmo Com o piolho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É um escabinho Meu mano Tá ligado Que nós sabe E se o escabinho não der certo Aí sim Eu te dou um pente fino E um vinagre É Demorão Faça sua sessão Me dá um escabinho Um pente fino E um vinagre Mas nunca tua opinião Quando eu faço não Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto Você não sabe que é isso não E se você não sabe Que é uma batalha Uma batalha São dois MC Numa troca de opinião E se você não quer Escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa Vai pra casa Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque Você falou de uma batalha De MC Você tá pagando de louco Ah entendi A batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro Caraca meu mano Olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título Isso é pra você saber Que é comum Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Lou, lou Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil estão dentro Do teu Você devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Acabei com o Guano e o Johnny Então manda viu Fael Vem com a tropa do Leleu 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 Ah vem aqui pegar um presente pra você No saco do Papai Noel Essa é de ser espreudo meu mano Sou inteligente Você não tem rima E o Fael não tem dente Cala a boca não foi inteligente Tá tacando o Fael Escoce do oponente na tua frente Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Porque tu tá subindo em cima do Fael Como se fosse até na torre da Rapunzel Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Então vai... Para de falar da Rapunzel Porque ela tem menos cabelo que você O cabelo é muito doido meu mano Já falei Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Olha para a cara do moleque E ele dá o anel Vem com a tropa do Leleu 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 Tu venho precipitado por isso Passou meu Venho prestando no final Mas apoiai pro Shabuel Vem com a tropa do Leleu Acabo contigo o dia inteiro Qual que é a vida? Tá ligado que minha rima é de primeira É o megalatum Pra mim é o maçadinho Vou matar esse bicho Alimentar a fama ele inteira Não vou apagar de graça Meu mano que você não meta o clima Realmente é um negão odente Porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima O que eu tenho de dente Você acha que é freestyle E você sabe como é que é O santo não é na rua de nenhuma Desde a época do Neymar e do Perê E a rima é verdadeira E você é mais Desde que o Orochi parou de rimar E encerrou a carreira Eu sou cruel O Orochi acabou se envençando o Shabuel Vamos emvençando os outros Viva você Viva você Conhecido como MC Linguem MC Linguem Vem Não façam boi Eu venho e faço show Qual foi o megal Tá com inveja do meu pôr Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele quer o pôr 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 Vou fazendo a minha rima na cabeça igual pôr Muito legal Meia hora de aventura Acha que tá em casa Essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós quebramos a forma de perna Manda aí garulhos caralhos Quero que vocês Manda aí garulhos Vem Segura a lumba Não deixa eu sou verdadeiro Manda na cidade Pôr Chuta o seu corpo Rio de Janeiro Segura a mãe Chora 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 Assim Assim Vem 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 3 2 1 2 3 Você Deveu uma nova hora boreal Uma nova hora boreal Essa é a revolta Você se importa tanto com seus peitos Que você não observe o povo que tá em volta Aê Sua mãe te deu conselho Demorou mano eu vou te falar A obrigação da mãe é dar o conselho Na sua obrigação é só escutar Cê tá ligado por isso meu mano Que a rima é sala Agora cê tá de frente pra mim No seu peito aqui vai chamar bala Aê Passa as dãs sem fala Cê não entendeu seu escroto Que as vezes vem com o ouvido infelizente e sai do outro Mas só que agora eu vou ser pai, daqui a pouco eu vou ter que encarrega a esperança Eu vou ter que entender que esse beat eu vou ser mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender que eu vou ter que rimar aonde a minha voz alcança Vou ter que matar ou mostrar meus antigos pai que eles não reflitam em uma criança E uma criança, mas a rima tá de graça Aê, filho do Tommy, te desculpa que eu te matei, o seu pai na praça É desse jeito ser um item humano, agora a rima é de graça Eu matei o pai dele na praça, por isso que o rap abraça Filho do futuro, se você tiver doença, sabe que eu me espalho Eu saio lá do Rio e do Janeiro, eu caguei pra aquela carteira de trabalho Eu mostrei que todo mundo rima, todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo e provar que a gente rima pra caralho Mas quando o que a gente duvidou, cê me entendeu que essa é a levada Quando vaiaram o Prado no calco, falaram que ele não rima pra nada Aê, pra mim já tá diferente, cê me entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia, nós é aqui no palco que ataca em si Ataquei, eu não ataquei a plateia No compromisso, a batalha com o Prado era comigo E eu judei na plateia por ter feito aquilo Não consegui nas festas, teriam o confronto da nossa em São Paulo Eu não vou ficar babando o ovo, porque eu respeito o ativo que eu falo É, véi, você gostou desse vídeo? Se você gostou, beleza A gente vai pra nossa lista dos salves aqui, ó Porque é o seguinte, se você gostou, gostou Se você não gostou, não quero que você finja Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro Ninja Cê é doido, meu mano Tamo junto aqui de boi sem medo Logo depois do Ninja, o salve que eu vou mandar é pro Pedro, mano Cê tá ficando doido A gente tá aqui, filhão, sem medo, com alegria Pode vir pra cima o Ninja, o Pedro Que o último salve vai direto pra galera de Itajimirim, na Bahia Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um Do Rimas Elaboradas Até a próxima É nóis